Oi meninas, bom dia para todas vocês. Sejam todas bem-vindas a mais um vídeo, uma peça, vários looks, que a gente ama, na verdade, é um exercício para a gente aprender a se vestir com uma peça só e daí tirar todas as possibilidades para fazer vários looks com uma peça só. E a peça escolhida de hoje é essa bermuda mostarda de linho, tá? Ela é da Aquamar, super fresquinha, ela é moderna, né, porque ela é clochá, mas é um clochá diferente, olha só como ela é. Aqui o passador dela é bem fininho, tem um botão bem alto, tem um zip, tá escondidinho aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês, ó, o zip dela tá aqui, mas fica bem escondido, bolsinho, ela é muito bonita e ainda tem uma prega aqui. Ela é toda diferentona, toda modernete, essa bermuda, atrás tem elástico e ela tá na promoção, gente, lá na Aquamar. Quem ainda não tem uma bermuda bonitinha, assim, arrumadinha, de linho, vale a pena procurar porque eles estão queimando, porque é a liquidação de verão, tá bom? Então vamos lá, primeiro look, basiquinho com essas blusinhas que eu adoro, de alcinha, de viscose, essa tem um lindo detalhe aqui, tá? E nos pés, tênisinho branco, clássico, básico, look aí, passeio, casual, primeiro look esse daqui, branco com branco lá no pé, tudo conversando, vocês sabem que eu adoro tênis, inclusive tem vídeo no canal como usar tênis, tá? Vai lá depois conferir que tá bem legal. Vamos então para o segundo look com a nossa bermuda, bermuda, mostarda, que é uma cor que tá em alta, então dá pra combinar e ficar na moda também no outono. Vamos lá? E o segundo look com a nossa bermuda é com poá, poá com fundo preto, essa blusinha é ótima e caiu como uma luva porque ela é super curtinha, ela é um cropped e essa bermuda clochar é bem alta, gente, ela quase bate aqui, ó, onde termina o sutiã, ela é bem alta. Claro que a gente pode puxar um pouquinho pra baixo, mas eu gosto de peças de cintura bem alta, atrás ficou assim, ó, deu um charmezinho porque ela é caidinha essa blusa. E nos pés, uma sandalinha rasteira que vocês já conhecem também, mostarda, então ficou tudo combinando aqui, as cores, esse preto deu um tchan, acendeu ainda mais a bermuda. Olha como ficou bonito, não é? Então é uma cor forte e deu um contraponto aqui nesse look. E foi até agora, né, ainda vou montar os outros, mas eu gostei bastante dessa combinação de poá com a bermuda aí em mostarda. E segunda-feira, minha cabeça, as palavras começam a faltar, mas vamos pro terceiro look então. Gente, esse look eu gostei também, olha só, coloquei uma oncinha aqui, só que essa oncinha, ela tem um fundo mais clarinho, a nossa bermuda e nos pés a sandália, uma sandália com uma cor mais vibrante, muito bonita. Essa cor aqui, gente, um laranja com o mostarda combina super, não é? Gostei, gostei bastante, o conjunto da obra ficou legal. E o salto, né, deu um up aí no visual maravilhoso, gostei bastante. Look mais arrumadinho, dá até pra sair pra um lugar, assim, mais social. Apesar de estar com as pernocas de fora, né, o look é elegante, sim, porque não é uma bermuda indecente, é uma bermuda larguinha, que não é muito curta, então dá pra brincar bastante com ela. E ela permite entrar em ambientes mais formais. E o próximo look é esse daqui, eu só troquei a blusa, na verdade, e eu acho que essa estampa de oncinha até combina mais do que aquela outra que eu tinha mostrado. Porque ela é mais escura, ela parece realmente de onça, sabe? Então, olha como ficou bacana, ela é mais escura e com o mostarda combinou super, gente, adorei. Nos pés eu mantive a sandália e a modificação foi só mesmo na parte de cima. Esse esmalte que não tá combinando, né, esmalte azul é bom, mas realmente ele distoou um pouco do look. Enfim, mas foco no look, foco na roupa, tá muito bonita, gostei bastante. Então, vamos para o último look agora. E o último look, um look mais pra friozinho. Eu amo quando tem esse equilíbrio de pernas de fora e braços cobertos. Então, coloquei uma camisa jeans, afinal de contas, o jeans com mostarda combina super, são duas cores que casam super bem. E pra dar uma variada, eu coloquei esse cinto, que é outra estampa, né, que vocês viram ao longo do vídeo, que combina muito bem com mostarda. Então, eu coloquei o cintinho, aí vocês vão me perguntar, ué, mas cadê o cordãozinho do que veio no short? Tá aqui, gente, ó. Tá escondidinho aqui na lateral, tá bom? Ele ainda tá aqui, até porque ele serve pra apertar, né, a cintura. Então, nos pés, fui mais ousada ainda, coloquei outra sandalinha, outra oncinha, né, além do cinto, tem oncinha nos pés também. Mas, se eu colocasse um tênisinho branco, ficaria show. E tá aqui, gente. Esse é o último look desse vídeo aí, pra vocês verem como um simples, uma simples peça, Seja uma calça, uma saia, um vestido, a gente pode usar várias vezes ao longo aí do ano. É só a gente ter criatividade e saber combinar direitinho, que muda totalmente a cara aí dessa peça, formando looks diferentes todos os dias, se você quiser, tá bom? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comentem aí qual look que vocês mais gostaram e qual vocês mais se identificaram. Deixo um beijo aqui pra vocês, no coração de vocês. Agradeço imensamente o carinho. Estou lendo todos os comentários. Não se preocupem, mesmo que não esteja chegando o coraçãozinho aí, eu ando lendo sempre. É um prazer ler o comentário de vocês. E, mais uma coisa, dá um like, compartilha, se inscreve no canal. Óbvio, se você gosta de looks, de moda, aqui temos vídeos todos os dias. Bye, bye. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau.